Você vai bailar, você vai bailar, é o vermelho que manda-se! Dessa vez, vamos repetir, é o vermelho que manda-se! Dessa vez, vamos repetir, é o vermelho que manda-se! Dessa vez, vamos repetir, é o vermelho que manda-se! Dessa vez, vamos repetir, é o vermelho que manda-se! Dessa vez, vamos repetir, é o vermelho que manda-se! Dessa vez, vamos repetir, é o vermelho que manda-se! Dessa vez, vamos repetir, é o vermelho que manda-se! Dessa vez, vamos repetir, é o vermelho que manda-se! Dessa vez, vamos repetir, é o vermelho que manda-se! Dessa vez, vamos repetir, é o vermelho que manda-se! Dessa vez, é o vermelho que manda-se! Dessa vez, vamos repetir, é o vermelho que manda-se! Adem, vamos repetir, é o vermelho que manda-se! Vamos repetir, é o vermelho que manda-se! Obrigado. 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 Obrigado.